Olá pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso episódio de número 61. Um episódio muito especial, a gente vai falar de tênis e tênis universitário com o brasileiro Lorenzo Schistig, que está aí com 19 anos e está jogando tênis na Universidade Americana. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. Bem-vindo, Lorenzo. A gente está aqui falando de um cara que vai contar muito sobre sua experiência no college e também no tênis, tanto no juvenil quanto no profissional, do Lorenzo, com sua experiência já, dizemos assim, e aqui está para apresentar o nosso episódio de número 61. Obrigado, Matheus. Obrigado, Diego, pelo convite. E, por mais que eu tenha 19 anos, vamos contar um pouquinho da experiência que eu tenho. Lorenzo, então fala um pouquinho da sua trajetória, como é que você começou ao tênis, como é que você foi apresentado e como é que você iniciou a carreira de juvenil até você chegar a definir de fato e jogar em tênis universitário. Cara, então, eu comecei a jogar tênis com 4 anos, ia no clube brigar com meu pai. Acho que a maioria das pessoas, assim, começam a jogar tênis com incentivo dos pais, assim, alguma coisa. E comigo não foi diferente. Comecei a jogar com meu pai. Gostei, mas acho que, como qualquer brasileiro, tem sempre aquele lado do futebol que você quer jogar e tudo. Eu tentei jogar, mas aí caí machucando uma vez, aí fiquei meio traumatizado e voltei a jogar tênis com 10 anos, se eu não me engano. 10 ou 9. E... Fui jogando os torneios estaduais, assim, mas sem muita pretensão, só para me divertir. Só que aí, com 12 anos, assim, eu comecei a levar mais a sério, até me mudei de cidade. Foi que meus pais e eu moravam, meus pais ainda moram no Mato Grosso, interior. Então, estrutura para, se você quer jogar tênis, não tem como. E... Aí eu me mudei para Balneário Camboriú. Fui treinar no Arripassos, com 12 anos. E... E sem os meus pais, já. Então, é uma decisão já complicada, já com 12 anos. Com certeza, o começo foi bem difícil, por não ter meus pais ali, mas... Acredito que isso serviu muito... Me serviu muito, por estar onde estou hoje, com... Mais maturidade. E... E foi isso. Aí, morei até os 14 anos, no Balneário Camboriú. E foi aí que eu decidi me mudar para a Tênis Lute. Um ex-treinador meu, que era do La Rie, ele foi para a Tênis Lute. E... O nome dele é João. E... E aí meus pais falaram com ele, tudo. E ele falou, ah, pode vir, vamos fazer um teste. E... E lá, uma semana, acabei gostando. E... E... Morei lá até os meus... Até os meus 19. Então... Então, a Tênis Lute foi um lugar, assim, que... Que eu agradeço muito, até. E me ensinaram muitas coisas. Não só no tênis, mas em geral, assim, para você se tornar uma pessoa melhor, tudo. E não é à toa que hoje no Brasil é o melhor escanso de treinamento. E... E... A decisão de ir para os Estados Unidos começou em 2000 e... Ano passado, para você dizer, no começo, assim. Já estava analisando a possibilidade de ir, mas, assim, nada definido. Mas, aí, em maio, mais ou menos, assim, eu já estava, já tinha certeza, já, do que eu queria. E aí, só foi... Ajeitar a papelada com... É o pessoal da CSA, não sei se você conhece o Gustavo Zanetti. Trabalha com o pessoal que quer ir para o tênis universitário. O cara nota 10, me ajudou muito. E, em julho, eu aceitei com a Texas Tech, né? Então... Para vir para cá, em janeiro. Então... No começo, assim, você fica feliz, assim. Mas, depois, quando vai chegar na hora de ir, você vai ficar, tipo... Você não quer ir, assim. Você fica ansioso para ir, mas, na verdade, você está meio que... Eu estava feliz onde eu estava. Então, é... Complicado, você vai me deixar... Deixar tudo para trás, começar praticamente do zero. Mas você foi sozinho ou seus pais foram com você? Não, eu morei longe dos meus pais desde os dois. Então, indo... Me mudando de cidade, sempre foi sem os meus pais. É, porque a gente fala que o tênis está, ele é meio... Desde o princípio, ele é solitário, né? Então, você teve que amadurecer muito rápido, assim. Tomar essas decisões importantes muito rápido. Diz aí, Matheus. O Rolindo, ele... Eu assisti algumas partidas dele, tanto em que ele foi jogado em challenge também. Ele vai jogar partida na quadra Maristé do Moreno, lá no Instituto Ríster de Reino e tudo mais. Ele fala um pouquinho sobre o período dele como junta em Rio, para ele também. E nessa atenção, então, para o profissional, como foi a dificuldade que você enfrentou e enfrentou também, se é assim que você foi jogando também no Instituto Ríster de Reino. Cara, então, o juvenil, assim, eu pode dizer que eu joguei muitos torneios. Comecei a jogar, se eu não me engano, em 2019. Comecei a jogar vários torneios, viajando bastante. E, cara... Era uma coisa totalmente nova para mim, porque... Assim, eu joguei os postats, tudo isso, mas... Nunca... Nunca tinha... Assim... No começo, eu achei que eu não tinha nível para jogar. Você vai lá e você está meio nervoso, meio ITF, você joga, você não gosta, você vai estar nervoso. Aí, perdi duas primeiras rodadas, se não me engano, no quali. Então, você já fica, ah, será que tem nível para jogar? Ah, tudo, mas... Assim... É... Em 2019, assim, consegui uns pontos, tudo. Aí, em 2020, comecei a jogar, já estava jogando um pouquinho melhor. Aí veio o Covid, né? Então... Então, meio que... Assim, fiquei... Eu estava até jogando um torneio. O torneio acabou que foi cancelado no meio. E... E eu fiquei quatro meses em casa. Aí... E, tipo, sem jogar, nem nada. Praticamente, assim como todo mundo. Aí eu começo a pensar um monte de coisas, assim, porque... Fazia tempo que eu não ficava tanto tempo com a minha família. E aí eu estava gostando, assim... Mas... Jogava tênis de vez em quando, também, quando dava. E... Mas... Antes da pandemia, assim, eu estava meio que... Não vou dizer desanimado, mas... Sabe quando você não consegue o resultado, você se almeja. Aí você fica meio cabeça baixa. E... Mas... Esse período, assim... Esses quatro meses em casa me serviram muito pra, tipo... Pra amadurecer, pra... Pra colocar a cabeça no lugar e ver que é isso mesmo que eu quero. E pra... Trabalhar... Pra trabalhar duro quando as coisas voltassem ao normal. Então... Pode falar. É normal, né, Lourenço? Você tinha 15, 16 anos, né? É, 16. 16, a gente tem milhares de pensamentos mesmo. Será que é essa carreira que eu quero? Será que é isso que eu quero? Porque você tem o talento, mas... Tem uma variedade de opções. Você sabe muito bem, vendo os mais velhos aí, como o tênis é um esporte, ao mesmo tempo que eu falei, solitário e sofrido, né? Porque tem que trabalhar pra conseguir chegar lá, né? É. É bem desgastante, cara. Vou falar a verdade que... Se a pessoa não tem uma cabeça boa pra... Acho que em qualquer área. Seja esporte, na sua profissão. Não, se ela não tem uma cabeça pra aguentar a pressão, as escolhas, as decisões, ela não vai ser bem sucedida. Então, eu já com 16 anos já tava pensando assim. Mas, graças a Deus, eu fiz a decisão certa. E, Lorenzo, assim, quais foram as suas referências no tênis, assim, no seu juvenil? Quem você enxergava, quem você olhava, assim, e falava assim, que quero jogar igual esse cara. Tanto no cenário nacional, quanto internacional. Que jogava juvenil mesmo. A juvenil é o profissional também, que você se espera, que era dar direito igual o Lube Leve. Porque a gente tá numa geração que muita gente joga igual, né? Cara, pra ser sincero, assim, com... Assim, jogando juvenil, assim, eu... Um cara que eu queria me botar no lugar era o... É o Pedro Boscardinho e o João Loureiro. Porque eles sempre foram os melhores, assim, da minha idade, assim. E aí você pensa, pô, quero estar jogando os torneios grandes que eles estão jogando, tudo. Então, você acaba que... Não sei se inspirando é bem a palavra, mas você quer trabalhar pra estar no mesmo nível, assim, sabe? Então... Mas a minha inspiração, assim, cara... É... Eu me inspirava bastante. Eu me inspirava bastante. Não me inspirava, mas eu pegava de exemplo meu pai, que sempre batalhou tudo pra ter o que ele conseguiu hoje. E eu sempre falava muito com ele sobre isso. E ele sempre falou que eu tinha que trabalhar duro pra... Se eu quisesse alguém na vida, em qualquer área. Então... Eu sempre falava muito com ele sobre isso. E... E ele e minha mãe sempre fizeram de tudo por mim. Pra... Pra eu estar aqui, pra jogar os torneios. Faziam do... Faziam de tudo mesmo, cara. Então... Eu tenho eles como inspiração. E, Lorenzo, a mudança dos Estados Unidos, enfrentar outros jogadores do college, como que você se sente aí? E qual a diferença entre o nível de treinamento que você tem hoje, estudando e também jogando na universidade, com o que você tinha aqui no Brasil, no seu clube, antigamente? Qual a diferença que você consegue ver entre o college, né? Nos Estados Unidos, o circuito universitário, com aqui o método de aprendizagem e treinamento aqui no Brasil? Cara, então... Se você comparar a rotina de treinos aqui nos Estados Unidos e no Brasil, obviamente que no Brasil, onde eu treinava, era mais puxado. Até porque eu treinava dois turnos e era 100% voltado ao tênis, assim. E aqui nos Estados Unidos, a gente tem antes de um turno. Tipo, duas horas de quadra e uma hora de física. E... É puxado, cara. É puxado, assim. Principalmente a parte física, assim. Nós fazemos bastante cardio, assim, musculação, braço e perna, tipo, quase todo dia. Mas a diferença... A principal diferença é que aqui a gente treina muita dupla, cara. A gente treina muito jogo de dupla aqui. Muito mais do que no Brasil. Então, essa é a principal diferença. E também... E também, obviamente, né? Pela diferença que eu estou tendo aqui. Tipo, os treinamentos não são iguais a onde eu treinava, né? Na tênis útil. Não são, tipo... São puxados, mas não são a mesma coisa. Até porque... Aqui não é um centro de treinamento de tênis. Porque, pô, tem que... Você tem que estudar, tem que jogar, tudo. Mas os treinos são muito bons. E eu acho que eu estou aprendendo muito. Principalmente a jogar dupla. Que eu... Pra ser sincero, achei que eu sabia, mas na verdade eu não sei muito. Mas está ajudando você a desenvolver seu jogo na rede? Está sim, está sim. Ah, a gente é muito... Porque... Aqui, na maneira que o pessoal joga, o pessoal... O pessoal não joga de fundo aqui. Na dupla, principalmente. Só saque-voleio, devolução em rede... Aí, australiana... Tudo isso. A gente... Eu... Eu acho que eu estou... E isso está me ajudando bastante, cara. Porque eu não... Assim... Treinava dupla de vez em quando. Mas... Não era... Não era costume, assim. Aqui já... Aqui já virou um costume treinar dupla. E tem o fator também que tem que estudar, né, Lorenzo? Porque a vida não é só a quadra de tênis. A vida também é o foco nos estudos. E é... Com certeza. Conectar também essas questões... De você estar treinando... Você estar melhorando o seu jogo. Mas também tem que conciliar com os estudos. Como que você faz, geralmente, com a sua rotina aí? Cara, então... O pessoal fala que... Assim... O pessoal não, né? O começo na faculdade é mais tranquilo, né? Entre as... Porque é mais para você se acostumar a tudo. Mas eu tenho aula, tipo, três vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. É... Das nove até meio-dia. E... Terça e quinta são os meus dias off. Off, entre aspas, né? Porque... Eu ainda vou para a faculdade fazer aulas extras. Porque... Acho que como qualquer outra pessoa, quando você vem para um país diferente, é um pouquinho difícil de entender as matérias, assim, por ser em outra língua. Eu, particularmente, no começo, eu... Ainda estou, né? Mas estou melhor. No começo, estava... Estava bem difícil. Principalmente numa aula de redação, lá, que tem que escrever... Quinhentas palavras numa redação. Então, é complicado. Aí, você tem que fazer as aulas extras. Não tem... Você não tem para onde fugir. Você não vai passar. Uma coisa é você... Uma coisa é você... Falar inglês, casualmente, com algumas pessoas. Outra coisa é você ter que pensar em inglês, né? Qual o curso que você faz aí, Lorenzo? Cara, então... Eu estou fazendo o Universal Studies esse primeiro semestre, mas no próximo eu pretendo mudar para Business Management. Até porque eu queria entrar direto no Business, só que eu não tinha, tipo, créditos o suficiente para entrar direto no Business. Aí, eu estou fazendo o Universal Studies para conseguir os créditos, para fazer Business. E me fala como é um pouquinho sobre a liga de vocês, universitária, as equipes que você enfrenta também, como é o nível do circuito universitário, se é tão diferente assim, e como que você consegue lidar também com essa mudança de estilo de jogo, com as caras que são mais de saco e vôleio, que jogam mais entrando dentro da quadra, e que são mais jogadores especialistas de hardware, né? Cara, então... O Tênis Universitário é muito convertido, principalmente na Divisão 1. A Divisão 1 é muito convertido. E... Até agora, até agora não começou a liga, né? Tipo, não começou a nossa conferência. Vai começar semana que vem, se não me engano. Mas, pô, já jogamos alguns torneiozinhos, um dual match, esse que é, tipo... Que é... Você joga contra outra faculdade. E... Cara, eu vou... Eu vou te falar, assim, o nível é muito alto em todas as posições, assim. Todas as faculdades que são ranqueadas, são o line-up, que são, tipo, jogam seis jogadores, são... Todos os jogadores são bons. Assim... Até agora, os jogos que eu joguei... É... Eu não ganhei nenhum... Eu ganhei... Beleza, eu ganhei um jogo fácil, mas... Todos os jogos que eu joguei foram... Foram duros, assim. Você joga com muito cara que... Joga de... Contra cara de qualquer parte do mundo. Joga e... Mas o mais difícil é se adaptar no começo, porque... Eu não era muito acostumado a jogar em quadra rápida, acho que qualquer... Só americano. Nós jogamos mais no sábio. E aí, quando eu chego aqui, é... Jogo muito rápido, é... Difícil se acostumar. Jogar quadra rápida indoor, que eu joguei três vezes na minha vida. Complicado. Aí... E aí você... Aí você... Aí você pega aquele... Uns caras aí... De dois metros... Toma vinte aces por... Por jogo. Você fica... Você fica imaginando... Pô, será que... Eu acho que eu não tô mais gostando de jogar a tennis universitário, não. Pensei muitas vezes já, porque eu joguei já com cinco caras assim. Mas, cara, é muito divertido, vou falar. A melhor parte do tennis universitário são os jogos, sendo... De estar na faculdade, são os jogos. Era isso mesmo que eu ia perguntar, Lourenço. Porque a gente tem uma tradição brasileira do saibro lento, né? Quando é nível do mar, saibro bem pesado, bem lento. Onde a gente formou a maioria dos nossos jogadores. E aí você vai pra uma... O oposto, né? Americano, que é formado na hard, saque... Saque, principalmente o saque direito, ali, primeira bola. A bola vem muito rápida, né? E aí você falou que já enfrentou gente aí de dois metros, igual o Isner ou a Pelka. Tá sendo bom pra você esse intercâmbio nesse sentido, de melhorar o seu jogo, assim? Hard, hard indoor, que é a maior parte do circuito profissional é disputada nesses pisos. E as principais variações da hard, né? Porque hoje em dia a gente tem hard mais rápida, hard um pouco mais lenta. E as condições, como a gente tava falando aí, que é jogar com vento, jogar em tempo úmido, tempo seco. Como é que tá sendo... Triblar essas questões que fazem parte do tênis? Cara, eu acho que tá me ajudando muito, sério. Tá melhorando muito o meu jogo, principalmente na cauda rápida. Mas acho que a principal área que eu tô vendo evolução é como você compete. Porque, cara, você tá jogando ali, aí você tá com seus companheiros jogando nas quadras lá, daí você fica um acompanhando o outro. Você joga pelo time, você não joga só por você, você joga pelo time também. E isso eu acho bem legal. E, cara, sem dúvida, a melhor parte de estar no college são os jogos. Porque são muito divertidos, assim. Pessoal... E jogar em casa é mais divertido ainda. Turrida a favor... Tem todas essas questões. No meio do jogo, assim, incitivando seus companheiros. Gritando. Porque é uma gritaria. A cola de trânsito é gritaria. E... E também você tem que estar esperto. Porque aqui é o... Aqui o pessoal passa a mão mesmo. Não sei se vocês já viram os vídeos aí, mas o pessoal passa a mão aqui mesmo. Eu acredito, a gente... É. Sabe como é. E é um... Pena não ter o Falcão, né, Matheus? É, então... E, tipo... Dependendo de quem eles conhecem que tá jogando, o pessoal gosta de marcar errado. Então... É, que é. Porque aqui os jogos têm abre de cadeira, né? Mas não são eles que marcam. Não, somos nós. Aí eles só corrigem. Corrigem, entre aspas, né? Porque... É... Aqui funciona assim. Se você... Se você... Você pode... Você pode... Exemplo. Você dá uma paralelo. A bola sai isso daqui. Se você grita um vão, o árbitro vai te dar o ponto. Se o cara cantar fora. Então, funciona muito essa pressão aí. Eu até... Eu até lembro que foi... Foi semana passada, se não me engano. Duas semanas atrás, não sei. Eu tava jogando em... Eu tava jogando quando eu era na faculdade. Pensa num pessoal chato. Pensa num pessoal chato. Falando no meu ouvido. Me xingando. Todo... Todo jogo. Ou não. O jogo inteiro. O árbitro não me dava... Não corrigia uma pra mim. O cara tava me assaltando. Eu juro por Deus. O cara tava inacreditável. E aí... Isso que é o bacana do College Tennis também. Porque fica... Fica os seus companheiros ali torcendo pra você. Torcendo pra você. Aí os outros caras torcendo pros eles. Toda assim no teu jogo. E aí... E aí quando eu... Aí eu ganhei esse jogo 7x6 no terceiro. Eu fiz o clint do jogo, né? Que é quando tá tipo... 3x2 no... Tá tipo... Você tá com três pontos. E aí você consegue o quarto ponto. Que aí acaba o confronto. Aí eu ganhei esse jogo. Aí... Aí o calor do momento ali. Aí você começa a fazer gracinha pros adversários. Pedir pra falar mais. Que eu não tava escutando. Aí... E isso é bacana do College Tennis também. Porque tem... Tem essas brincadeiras e tudo. E... A gente acaba que se... Que se diverte fazendo isso. É, tem essa quantidade do circuito no setor formal, né? Nem um pouco. Vou te falar que não é nem um pouco formal. Ele tinha falado um pouco sobre... As questões que ele tem enfrentado no Texas, né? Questão de vento muito forte. Dificuldade muitas das vezes pra treinar. E... Falando também sobre essas condições adversas aí. Conta um pouquinho pro pessoal. Como são as condições aí no Texas. O que você tem que enfrentar pra jogar tênis aí. Cara, eu te falar que essa cidade que eu tô aqui. Ela tem o clima mais estranho que eu vi na minha vida. É... Quando eu... Quando eu assinei o contrato, né? Eu falei, pô, eu vou pro Texas, né? Eu vou pro lugar quente, né? Tava... Tava feliz, né? Aí depois que eu... Aí depois que eu vi... Que em janeiro... Ia fazer... Ia fazer... Como... Menos sete graus. Aí eu cheguei aqui e tava um... Tava um frio absurdo. Uma semana aqui, tava nevando. O pessoal acha que não neva no Texas, mas neva. Nevou. E... E aqui... Tudo pode acontecer no dia, né? De ventos a 120 km por hora. Tempestade de areia. Chover do nada. Nevar do nada. Fazer muito calor. Você tem que estar preparado pra tudo aqui. Pra ser sincero. Mas... Onde que é mais quente, Valorinho? Mato Grosso ou Texas? Ah, Mato Grosso, sem dúvida. Mato Grosso sempre parado, né? Pode ser 50 graus. É impossível ter um lugar que faz mais calor que no Mato Grosso. Acho que eu não cheguei a descobrir esse lugar ainda. É porque, assim... Você até falou sobre as dificuldades também, né? De jogar tênis no Mato Grosso. É muito difícil você jogar tênis longe dos grandes centros. Então, quando você vai para os Estados Unidos ou qualquer outra parte do mundo que tem um centro de esportivo muito grande, você tem condições de jogar tênis, você tem quadra disponível, material, você tem uma equipe, treinador, colega, sparring, tem tudo pra jogar tênis quando você joga num grande centro. E aí, eu lembro que eu estava acompanhando a partida de alguns brasileiros em futures, né? Então, o brasileiro que ele joga em futures, ele vai lá sozinho, lá pra uma Turquia da vida, e paga a estadia dele durante um mês e joga quatro torneios lá. E depois ele volta sem saber se ele vai conseguir continuar na Europa, se ele não vai conseguir, se vai dar certo ou não. E queria falar um pouco sobre sua escolha também de ir para o college. Quando que você definiu isso e quais foram as principais razões? Você é muito por conta dessa questão de ter uma estabilidade, de ter um segundo plano, né? Um caso que você prefira não continuar no tênis, mas também essa questão de você também evoluir dentro do tênis. Como que foi esse processo de escolha sua pelo college tênis? Então, foi... Foi basicamente isso aí que você falou. Porque é muito complicado você jogar tênis profissional na América do Sul, né? Não vou dizer no Brasil, mas na América do Sul em geral. Porque... No primeiro ano... No meu primeiro ano jogando uma temporada completa de torneio profissional foi no passado. E aí você vê, cara, que é muito, muito caro. Não é pouco, é muito. E você... E jogando field, você não tem retorno nenhum, né? Esquece. Não tem retorno nenhum jogando field. E... Conversei com meus pais, né? Tipo, meus pais, não vou mentir, né? Eles têm uma condição boa, sempre... Sempre... Fizeram o que tinha que fazer para que eu possa jogar os torneios. Mas é muito caro. E... Esse foi o principal motivo de eu ter vindo para cá. Porque... É como você falou, né? Aqui você... Aqui você continua jogando em alto nível. Você tem um plano B quando você se formar. E depois você pode... Pode seguir jogando. Tentar. Sem... Sem muita pressão, né? Porque... Acho que o... O cara que pensa muito... Tipo... Ah, eu tenho que jogar tênis. Não tenho outra... Não tenho outra escolha. Ele joga muito pressionado, eu acho. E... E foi em julho que eu acertei com a universidade. Para mim. Aí continuei jogando os torneios, mas... Eu já não tinha aquela pressão de jogar. Obviamente tinha pressão, né? Você quer sempre ganhar, né? Mas eu não tinha pressão de precisar... Ir bem num torneio para... Eu não me importava mais muito, assim... Ir bem nos... Assim... Obviamente eu me importava, né? Mas não tinha uma pressão gigantesca. Porque eu acho que antes de eu acertar com a universidade eu tinha muita pressão, né? Muita pressão de fazer lá... Ah, fazer comida com outro TP. Essas coisas, assim, né? Porque é uma coisa que você sempre sonha, que... Eu achava que estava muito distante uns anos atrás. E aí... Você se fala com muita pressão, eu acho. Lorenzo, a gente tem... A gente sempre fala com jogadores... Até com ex-jogadores, a gente falou já com o Rogerinho. Eles sempre citam o fato da distância dos 100 por 200 ser aquela parte mental, né? E aí você está falando dessa pressão que você mesmo se colocou aí antes dessa decisão de ir para o tênis universitário. Como é que você trabalha a parte mental? Já que você já falou um pouco do físico, da parte técnica que melhorou o seu jogo aí, jogando em quadro de hard, pegando esse intercâmbulo. Como é que você trabalha a parte mental? Que hoje em dia é uma parte prepoderante para o tênis conseguir, dentro do seu nível, ganhar mais. Então, ano passado... Não ano passado, ano passado também, mas há uns anos atrás eu estava fazendo... Trabalhei bastante com um psicólogo lá no Rio. O cara me ajudou muito, muito mesmo. Consegui me fazer acreditar mais em mim, sabe? Acreditar no meu jogo, no meu potencial, essas coisas. A ficar focado no jogo. Você foge mentalmente quando precisa. E aqui eu continuo trabalhando isso, né? Eu vou no... Aqui eu faço psicólogo também, para ajudar nesse quesito, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Se você trabalhar a parte mental, principalmente na parte em que você realmente acredita que você pode ganhar os jogos, você acredita que você é bom, que você... E quando você jogar, você vai conseguir dar o seu 100%. Isso é muito importante. Eu acho que é a parte mais importante. Ter um mental forte. Faz toda a diferença. Quando o jogo está ali, um 4x4, um 3º, isso faz toda a diferença. Às vezes não é nem o seu nível de tênis ganhar um jogo, mas sim esse... Não um pequeno detalhe, mas esse... Essa... Essa... Essa é a cereja do buro. Lenzo, é muito engraçado. O tênis, ele é diferente. Ele tem certas formas diferentes. E aí, quando você muda a sua vida, porque, assim, isso muda automaticamente a sua vida. Você sai do Brasil, você está distante da sua família, para que você consiga ou evoluir no tênis, ou ter sua própria profissão. E são decisões que são difíceis. E aí, como é essa questão sua com sua família, essa distância, o quanto isso te afeta negativamente também, e a distância também da sua família? Ou você já conseguiu estar bem adaptado aí aos Estados Unidos? Assim, meus pais sempre me apoiaram, né? Desde os 12 anos eu moro sem eles, Então, meio que já estou acostumado. Mas aí, quando eu vim para cá, era como se fosse uma criança de novo, sabe? É meio que... Parece que começa tudo do zero, sabe? Você sente mais falta deles, até porque a distância também é maior, né? Você vai ver os seus pais duas vezes ao ano, Então, obviamente que é mais complicado. Mas acho que agora, assim, eu estou mais acostumado. O começo foi um pouquinho difícil, assim. Mas meus pais sempre falaram para aproveitar a oportunidade, que fazem valer a pena. E é isso mesmo que eu estou tentando fazer. Mas você tem conseguido ter um pouco de lazer também na sua vida pessoal aí no Texas? Não, tenho sim. Um pouco de cultura? Sim, sim, sim. Sim. Assim, fim de semana, assim, eu moro com três moleques do time, mas aqui na mesma casa. Então, fim de semana, a gente sai, vamos fazer um churrasco, vamos num show, alguma coisa assim. Então, é que quando vocês têm os seus teammates, é meio que eles fossem como se eles fossem irmãos, né? Então, a gente está sempre junto, tudo que a gente faz, fazemos juntos. Então, é bem bacana. Acho que é uma das melhores partes, assim. Você tem os seus teammates. E nas viagens, assim, fica mais legal ainda. Então, de que países, Lourenço? os meninos moram aqui, tem um americano, tem um cipriota, um argentino, aí os meninos têm Suécia, México, Polônia, tem gente de todo canto aqui. Fala também sobre as suas partidas aí, quantas vitórias você tem até agora, em simples e duplas, que você conseguiu competir com outra universidade, e o melhor jogo que você teve aí, você lembra? Cara, então, até agora eu joguei 14 partidas de simples, eu ganhei 12 e perdi duas, e em duplas eu joguei 5, ganhei 3 e perdi duas. Cara, tem vários jogos, assim, que foram legais, assim, mas teve mas mas teve um um dos meus favoritos foi esse daí, da última semana, da última semana, que eu falei que o pessoal estava provocando, fazendo gracinha, assim, esse daí foi bem legal, mas teve um que foi o meu o meu terceiro jogo no college, estava o confronto estava 3 a 3, e aí estava tinha só eu jogando, aí eu aí eu precisava aí precisava ganhar, né, e era o meu terceiro jogo no college, eu não eu sabia que eu não estava jogando tão bem, eu estava tentando me me adaptar, eu estava jogando com um cara que era não sei, 3 anos mais velho que eu, já estava mais acostumado, e aí eu acabei ganhando 6, 4 no terceiro, um jogo assim que eu sabia que eu poderia ganhar, mas as coisas não estavam dando certo, e foi muito bacana, porque foi o meu primeiro cliente, quando estava 3 a 3, aí você consegue o último ponto do time, então, não vou dizer se foi o melhor jogo, mas foi um um dos mais marcantes, se não mais até agora. Lorenzo, fala um pouco com a galera que não te conhece ainda, que está ouvindo, que vai ouvir aqui, quais são os seus pontos fortes como jogador de terras? cara, então, eu sou um cara que eu não, eu, eu, eu gosto de jogar em cima da linha, indo para frente, mas também, dependendo do jogo, gosto de jogar atrás, me defendendo, jogar com o meu backhand, bastante dropshots, e, realmente, isso, não tem, não tem muito o que dizer, acho. está variando bastante, porque a gente, a gente tem uma piada entre nós, que o Nishikori, ele só ia na rede, para cumprimentar o adversário, né, porque, muita gente dessa geração, que está jogando, entre os 100, entre os 200, não vai para a rede, para nada, né, então, eu vi um, não sei se foi o Ciclo Passos, alguém falou, a tenista que conseguiu, agregar o jogo de rede, a, bom jogo de rede, lógico, a, ao tênis dele, com aquelas subidas periódicas, igual faz o Nadal, para, matar o ponto, ou, arquitetar o ponto, e matar na próxima, ele vai conseguir, é, prosperar, então, você tem trabalhado, bastante isso, pelo que você falou, né, essa variação. Isso, é que aqui, principalmente, o jogo, o jogo de tênis, o Nishikori, é muito isso, né, muito saque, primeira bola, rede, para, para matar o ponto, e isso é uma coisa, que eu tenho melhorado muito, aqui no, aqui no college, porque, não tenho, eu não tenho, eu não tenho, aquela opção, de ficar no ponto, ali, esperando o cara errar, tudo, porque, o jogo é muito rápido, aqui, eu jogo com os caras, que são sólidos, mas, pegam, bem, bem forte na bola, então, é, complicado, só, ficar passando bola, esperando o cara errar, então, você tem que tomar iniciativa, e, e, todos os caras que são, os melhores jogadores universitários, jogam assim, aqui, os caras, no top 10 ali, eu vi um, vi um jogadores, assim, que nós jogamos contra, TCU, né, que é a faculdade do, o Cameron North Face, que é o número um do, do college, hoje em dia, todos os jogadores, assim, são muito agressivos, o nível, e o nível deles é, realmente, altíssimo, aí, você olha lá, tem cara que não tem nem ponto ATP, você olha pro cara jogando, parece que o cara é, trezentos no mundo, mínimo, o nível é, realmente, muito alto, cara, o nível. Ô, Lorenzo, nesse período, entre faculdade, treino, tênis, você consegue também acompanhar o circuito, né, o que tá rolando no tênis atualmente, como que você consegue lidar também, e eu queria que você também falasse, também, do seu lado do torcedor, pra quem você torce também do circuito, quem você admira mais, e também, qual o seu, o torneio que você mais quer jogar, na sua, na sua vida profissional, que você almeia, queria que você falasse um pouco mais, sobre, também, seu lado do torcedor também. Claro, é, assim, eu sou um cara que vejo muitos tênis, assim, até porque não me sobra muito tempo pra isso, mas sempre, sempre que eu tenho um tempinho, assim, eu assisto um, eu assisto um, eu assisto um, um jogos de, de charge, dos brasileiros, dos meninos que treinavam comigo, John Reis, Matheus Alves, Thiago Gil, eu assisto um pouquinho ele jogando, mas, assim, é, ATP, assim, Grand Slam, Matheus Mil, eu só, eu, praticamente, só assisto quando os meninos aqui assistem, né, que é quando tem final de um torneio, não sou, eu não sou, eu não sou, não sou muito aquele cara que fica hidrado em tênis 24 horas, fica vendo todos, todos os jogos, mas, gosto de acompanhar, Grand Slam, eu até acompanho mais, assim, assisto alguns jogos a mais, mas, acho que, no meu dia a dia, já tem, já tem muitos tênis. É verdade, ô, Lorenzo, de umas duas ou três semanas pra cá, duas, três semanas não, desde o Austrália Open, né, se ouve falar muito aqui no Brasil, de nossos colegas, nas nossas redes, o pessoal falou muito do Ben Shelton, que é um jovem americano, aí que já é realidade, né, sim, que é o, que é o próximo americano aí a brilhar, já que os Estados Unidos, no masculino, tem uma fila aí, já chegando 20 anos, você fala bastante dele aí também? Ah, ele, cara, todo, todo mundo que joga tênis aqui, nos Estados Unidos conhece ele, assim, o cara é, o cara é, é muito bom, né, não é à toa que ele tá, tem de poucos no mundo agora, mas, já na faculdade, ele já era muito bom, já, ele, foi campeão nacional, se eu não me engano, ele jogou pela Flórida, Gators, ele, ele foi campeão, ele foi campeão nacional, e ele é, assim, os caras falaram que era, tipo, quase impossível ganhar dele, que ele era, que ele era, que ele era, o nível era muito alto, e não é à toa que ele subiu muito rápido, né, no ano passado ele tava 500, e já no começo do ano já tava, depois da Austrália, tava 30. Então, mas tem muitos, muitos bons jogadores aqui, eu acho que, no próximo, nos próximos anos, vão ter muitos jogadores, muito universitários, assim, no, no top 100, porque, cada, cada vez mais, eles, eles, eles estão elitizando, o Tendo do Estário, mais gente quer jogar, mais caras com, ranking ATP bom, eles vêm jogar, agora ainda, agora ainda mais, porque, não sei se vocês viram, mas igual tem pro Juvenis, né, do, do primeiro ao vigésimo, melhor ranqueado, pra entrar em China, e agora tem pro, tem isso da faculdade também. E, acho que isso vai tornar mais competitivo ainda. E é, é muito bom ver esse crescimento também dos, dos tenistas do college, né, e se você for dar uma olhada pra, pra ATP, com o Cameron Noll, e o Shelton, e também, o Opelka também, passou pelo tênis universitário, então, são muitas demonstrações, né, de, que dá resultado, por exemplo, a Luiz Stephanie, ela também passou pelo tênis universitário, em um determinado período. Então, isso é, uma coisa que também dá uma, uma esperança também, né, Lorenzo, de atingir patamares, como desses caras, que já jogaram também, no tênis universitário, né, e tem uma coisa muito interessante, o tênis, ele é muito educacional, ele educa também as pessoas, a saber perder as partidas, a se dedicar, a trabalhar mais, e, como você vê, né, o espelho nesses jogadores, que tiveram resultado, mas também, como você vê essa parte educacional, do tênis, dentro de uma universidade? Eu, assim, eu acredito, né, que, não só o cláudio de tênis, né, mas o tênis em geral, assim, ele é, ele é uma escola da vida, né, você, você, desde novo, você aprende, como você disse, a perder, é, a, a ser respeitoso, a saber, valorizar, as derrotas e as vitórias também, você se torna uma pessoa, uma pessoa melhor no tênis, mesmo, mesmo, às vezes, você sendo, porque a maioria dos tênis, eu vou te falar que são meio loucos, mas, é, realmente, o tênis, o tênis se ensina muito, e no colégio mais ainda, principalmente a parte de, de competir, por você, não só competir por você mesmo, mas competir pelo time, torcer, é, sabe, não ser, não ser, não ser, não, não pensar só em você, mas pensar no geral, no coletivo, isso é muito legal. E também, teve o período também, que você teve na tênis house, né, a gente falou um pouco sobre esse período, na tênis house, mas sobre o padrão, não, mas como foi o seu período, na tênis house, no Brasil, que é um dos, é, dos centros de treinamento aqui no Brasil, mais conhecidos, mais populares, né, e você também fez parte da rede de tênis do Brasil, como foi o seu período também na tênis house, também na rede de tênis do Brasil? cara, a tênis house, foi um lugar que, eu agradeço muito, né, a todo mundo ali, que, que me ajudaram de alguma forma, o pessoal que passou, que não está mais, dos atuais treinadores, e eu cheguei lá com 14 anos, e, cara, se você ver um vídeo de como eu jogava com 14 anos, é, é uma coisa até engraçada, até como, até como, me movimentava na quadra, não sabia, não sabia me movimentar na quadra, não sabia fazer muita coisa, e eles, me formaram, me formaram praticamente do zero ali, me ensinaram a me movimentar em quadra, me ensinaram, me ensinaram muitas coisas, eu melhorei muito o meu nível de tênis lá, não consigo, não consigo nem descrever o quanto, mais de 200%, não consigo descrever, é, como se fosse uma, uma pessoa, uma pessoa diferente, e, e com o passar do tempo, assim, eu comecei a, comecei a agritar mais que eu, que eu podia, que eu, que eu tinha nível para chegar em lugares maiores, e, e eles sempre falaram que eu tinha, que eu tinha potencial, então, eu, eu sempre peguei isso como referência, de que, realmente, eu podia, eu chegar em lugares maiores. muito bem, Matheus, você quer fazer mais alguma pergunta? Ah, eu queria só, é, perguntar ao Lorenzo, próximos, dois anos, vai, qual é o seu principal objetivo nesses próximos dois anos? nesses dois, nesses próximos dois anos, assim, não tenho uma meta estabelecida ainda, mas, quero iniciar no business, melhorar no tênis, e, nas férias, jogar alguns torneios profissionais, quem sabe, tentar, tentar, melhorar, tentar melhorar, meu ranking, mesmo, que seja, mesmo que seja, jogando por, um mês ali, dois meses, só, depois voltando para a faculdade, para ver, realmente, o nível que eu estou, né, no profissional, eu acho que, acho que são as minhas metas, assim, mas, o meu foco agora é, a universidade, estudos, e, o time aqui. Muito bem, galera, guarde o nome aí, na sua caixinha, Lorenzo Esquicinho, não esqueça, acho que fizeram, bastante piada com você, hein, Lorenzo? Cara, com certeza, pode ter certeza. O nosso grupo está, está fazendo, pessoal, para. Pode fazer, eu já, eu já tenho, acho que eu já, está acostumado com o nome, mas é um nome para você não esquecer, pessoal, porque o Lorenzo está aí, é uma coisa, não nova, mas nova para os brasileiros, brasileiros, no tênis universitário, são poucos brasileiros que foram no tênis universitário, igual o Matheus falou aí, e o Lorenzo contou aí para a gente, como está o desenvolvimento tenístico dele, desenvolvimento pessoal também, porque não é só o lado esportivo, é o lado da pessoa. Lorenzo, eu queria que você, suas palavras finais, assim, se você quiser agradecer, pode falar de patrocinador, quem te apoia, à vontade. Não, eu queria agradecer o pessoal que está, que tirou um tempinho do dia para assistir o podcast, acho que foi uma conversa bem bacana, porque muita gente não sabe como funciona o college, né, acho que ainda no Brasil é, o pessoal não vê como o primeiro plano, né, mas eu acho que hoje em dia na crescente que está, acho que todos deveriam considerar como uma ótima opção, se não a melhor, né, antes de jogar profissional, e é isso, agradecer o pessoal que tirou um tempinho do dia para a parte de nós, agradecer a você, Diego, e ao Matheus pelo convite. Agradecer ao Lorenzo, né, pela gentileza também, pela participação, torço muito por sua evolução, como tenista, como estudante, como pessoa, um cara que é super gente fina, a gente já conversou algumas vezes lá no WhatsApp, no Instagram também, falando sobre a importância da gente explorar também o mundo do tênis, né, e a gente falar sobre os tenistas, dar espaço para os tenistas brasileiros, para jogadores universitários, para jogadores juvenis, para profissionais, para as pessoas que já se aposentaram, e também para nós que somos torcedores e amantes de tênis, né, então, tipo, estamos aqui para fazer isso porque a gente ama o tênis. Então, agradeço muito o Lorenzo, né, porque me ensina também, sobre uma coisa que a gente pouco sabe, que a gente está muito longe, né, então, você, de perto, passa para a gente qual é a realidade das coisas, da sua vida, então, muito obrigado por sua participação, e por, nesses próximos meses, anos aí, que você consiga ter uma evolução ainda maior, e que, com a cabeça, com o foco certo, nos estudos também, junto com o tênis, você consiga ainda evoluir mais e crescer, quem sabe daqui a um tempinho, a gente já te veja nos challenges, em ATPs, e que consiga prosperar ainda mais. espero eu. Também, também falar para vocês aí, amanhã até a gente vai jogar um jogo aqui, vamos jogar em casa, eu, seria bacana se vocês assistirem o jogo, para ver como funciona, porque a atmosfera é muito legal, acho que vocês vão gostar de ver como é que é. A gente acompanha, eu e o Matheus, você tendo o fio, tiranteada, a gente procura e acompanha, né, Matheus? Só passa para o pessoal, realmente, como que o pessoal assiste os jogos do college aí, tem algum canal no YouTube, ou em alguma forma. Não, é um link na internet, vou, depois eu te mando ali para o WhatsApp, e, eu acho que vocês vão gostar de assistir, vocês vão achar muito diferente, né, o formato, assim, a gritaria, tudo que é normal, aqui, mas, acho que vocês vão curtir. Vamos assistir, vamos acompanhar. Então, pessoal, siga as nossas redes sociais, siga também o Lourenço no Instagram, no Instagram do Lourenço, esqueci, apoia lá o Tênis Brasileiro, e a gente vai estar sempre com o Lourenço, acompanhando ele, divulgando também, tá bom? Um abraço, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.